E sejam muito bem-vindos ao Santiago Parque, o estádio do Basileia O meu nome é Pedro Souza e junto a mim para analisar a partida está Luís Freitas Lobo Olá Pedro, é verdade, todo mundo está com olhos postos neste jogo, para cada jogador este jogo pode ser muito importante para a sua carreira também de saída passe longo a procura de alguém Paduim cruza outra vez há de sair um tiro procura alguém na área com o atrasamento foi muito feliz esta intersecção o lance parecia perigoso Cália anda a recorrer a todos o vosso plantel para sobreviver a estes sete dias loucos de futebol Sim, o calendário não é mesmo nada fácil mas é um problema que afeta sobretudo equipas de menor dimensão ou então aquelas com grandes equilíbrios no plantel Bola para a zona central e tenta o mate estão a fazer o adversário cheirar a bola não consegue fazer o passe a rasgar é, a intenção estava lá mas o passe não foi bem escutado manda um chutão lá para a frente Bola fora, é lançamento tenta isolar o colega arranca com a bola nos pés Vira para a direita Borrello joga a rasteira para as costas dos defesas Bola muito perigosa a pequena desmarcação Cália procura a redenção depois do desastre na última partida sobretudo o seu técnico bastante criticado nas suas opções para a partida Sim, é daquelas situações em que se pode dizer que o posto a gente o plano do jogo não resultou e sempre que puxou na equipe foi para pior um jogo bem esquecido Bola jogada, junto à lateral Passo longo lá para a frente método, passo longo para o espaço As defesas deixaram o meio fora do jogo bem assinalada Foi para o tempo Gostou uma fração de segundo e ele ficou fora do jogo Passo comprido do guarda-redes Passo muito perigoso É uma boa intercessão num momento certo Mas a maneira é o defensivo muito espaço no clima central há que pressionar mais nesta zona do terreno Isola o que leva com este passo Olha o tiro Um gol com a chancela da braçadeira e o capitão não quis ir para o balneário com o empate O treinador tinha pedido mais intensidade no jogo e tinha de ser ele a mostrar ao rastro da equipa a atitude a ter em campo Mas neste lance a passação do bloco o atacante é muito boa Quando o zero era e depois o contra-ataque foi fantástico A bola ponte a rodar e está a zero Os próximos minutos vão ser muito importantes Basta chegar ao gol É preciso saber defender a vantagem e isso não é só chegar à defesa Vai na direcção da baliza Na quarta questão Chutão na bola E chegamos ao final dos primeiros 45 minutos Uma boa primeira parte A vantagem é curta apenas um golo mas se mantiverem esta forma de jogar no segundo tempo podem ganhar o jogo Este 1-0 é um resultado que levam para o segundo tempo e saem a jogar para a segunda metade 1-0 é um resultado muito perigoso em qualquer momento pode acontecer um lance de gênio o meio da defesa e volta a turma e está com a zero Aproveita o flanco O passe era bom mas ninguém percebeu Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe Rato Bola em corrida junto à lateral esquerda Continua sem passar a bola Foi uma boa corrida na direcção da baliza mas as defesas estavam a dormir Passa de costa a costa A bola de oportunidade para a cara Coloca a bola na direcção do ataque Boa intercessão Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo Estas defesas são uma verdadeira fortaleza e colocou-se no sítio certo e colocou-se no sítio certo Vai ao poste Corte seguro e para longe Marcaram algo cair do pano da primeira parte e faz um 1-0 Sem surpresa surge o mate Isla joga para diante Excelente passo Essa jogada tinha a aula do perigo mas acaba com uma boa intercessão A aula a acontecer o bolo Isola o colega com este passo Cruz Procura alguém mais adiante Rete tenta isolar o colega Passe cumprido do guarda-redes Bola bem perigosa a pedir a desmarcação Bail Passe bonito Sai da bola cruzada para a área Esta foi de qualquer maneira Você sabe que podia ter feito muito melhor neste lance Foi uma desilusão para ele para a equipa Sai e o cruzamento rápido Aí está o empate final Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa que manteve a concentração durante os 90 minutos Cada vez mais o futebol fica entregue a este tipo de equipas Equipas cínicas que marcam cedo e depois controlam o jogo Obrigado Luís e depois o o Obrigado.